Eu sou o Tokumadema aqui, que já estava presente no Embedded World do ano passado Ele está aqui de volta ao TAC, é um robô de pêndulo invertido, ou seja, quando ele está ligado, o robô para em pé sozinho O que ele tem de legal é que o Colibri MX-7, além dos cores, dos núcleos A7, ele tem um M4 no mesmo chip Então é possível você rodar Linux e ao mesmo tempo rodar um Pre-Air TOS ou um Bare Metal nele com um sistema de hardware real-time Então o que a gente vai ver aqui é que antes de botar o Linux, que faz a interface gráfica em Qt, o robô já vai ter os seus atuadores funcionando Ou seja, é algo que acontece muito rápido e completamente independente do Linux Vamos ver como é que funciona? Ok, liguei, está subindo o Linux E o robô já está sozinho ali, balançando agora que subiu a interface dele, tá certo? É legal que os núcleos se comunicam, então se você deixar ele bravo, se você balançar ele demais, a informação é passada do M4 para o Linux, tá certo? E isso é feito de uma maneira muito fácil, tem um protocolo pronto para isso e tudo É, essa é a demonstração aí, é muito interessante, se você quiser mais informações, procure a gente E aí